Fala aí galera, a gente tá aqui, chegamos agora no Bass Pro, uma das maiores lojas do mundo de caça e pesca. Tamo aqui, eu e a Andresa, vocês dá pra ver ali? Eu vou filmar mesmo, eu vou filmar. Bom, enfim, de qualquer jeito, você tá ali já. E filma a loja toda de... Calma, espera, a gente primeiro tem que entrar. Pronto, vamos lá, vamos seguir, conhecer essa loja. Olha lá a loja. Isso é uma loja de caça e pesca. Já falei isso. E lazer, né, tem muita coisa aqui. Olha lá. Cara, essa loja é gigante, gigante. Aqui, a entrada da loja. Porra, essa loja tem muita, muita entrada. Olha ali, mostra aquele alce ali, ó. Meu Deus, um alce. Olha lá, Andresa, quase igual a minha foto ali, quase igual a minha cara. Ela é muito, meu. Enorme, com dois andares. Deixa eu filmar você? Não, jamais. Pera aí, deixa eu guardar aqui, ó. Vai. Não, larga. Larga, vai, vai. Eu quero te filmar. Pô, fica conseguindo meu pau, do céu. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Oi. Mostra lá em cima. Deixa eu filmar. Não, não vou deixar você filmar, já disse que eu não vou. É que eu enxergo. Deixa eu fazer, só montar uma hora aí. Eu tô chegando perfeito. Tá, deixa eu só fazer. Não, larga, larga. Por favor. Olha o detalhe da loja. Aqui é a entrada. Olha lá em cima. Olha o tamanho frito. Muito legal. Aqui é uma vista panorâmica da loja, olha. Cara, aqui tem cachoeira aqui dentro, tem um monte de coisa. Pô, não dá nem pra filmar tudo aqui, que é muito grande. Olha lá, gente, ó. A gente tá aqui dentro da loja, da Base Pro, tá? E aqui, olha o tamanho dessa loja. É de pesca e caça. Ó. Deixa eu ver aqui, é. Olha o tamanho da cidade de doce, porque a gente tá numa área preta ali, ó. Tô filmando. Olha o tamanho. Tem restaurante lá também. Muita roupa. Pessoal que vai esquiar, vem aqui comprar roupa também. Pessoal de caça. Tem barco. Tem uma cachoeira aqui dentro da loja. Depois eu vou filmar pra vocês também. Essa loja é enorme. Galera, acabei de comprar uma jujuba que eu achei alucinante, ó. Ele adora. Eu vim pra cá pra conhecer a jujuba. Mostra aí. E quanto é que é o saco de jujuba? Ah, esse é baratinho. Esse aqui é 80 dólares. Não, fala a verdade. Não, mentira. Não sei, é... Ah, 3,99. É caro. Tô achando caro. Mas é bom, quer? Não. Esse é de quê? É aquele que arde? Tem uma jujuba aqui que arde. Essa aqui é de motis. Motis sujo. Dá isso, vai. Hum. Olha aqui. Fala aí, Andresa. Bom, ó, a gente tá aqui na loja e a gente tá... Eu sei que muita gente... Andresa, esse é o mesmo vídeo. Você não precisa de outra vez que eu filmava. Você fala que a gente tá na loja. Não, então, isso ainda tá na... Ah, é. Pelo amor de Deus, Andresa. Bom, a gente tá aqui na loja. Chega, você acabou de... É ruim, não. Pra você não falar isso. Tá. Bom, então, é o seguinte, a gente tá mostrando aqui pra vocês o... Em que lugar? Alguns preços. A gente tá na parte de óculos. Não, mas em que lugar da rua a gente tá? Ah, a gente tá na mesma loja. Não, para de falar que a gente tá na loja. Ó, é... Aqui... Mostra aqui o valor dos óculos. O pessoal vai saber... Ah, quanto é que é o óculos da óculos, por exemplo? Aí tem vários modelos, né? Esse aqui, ó, que eu tô apontando, ó. Tá 140 dólares. Esse aqui. Ó. Esse aqui, 140 dólares. Ah. Esse aqui, 160. Ó, esse aqui, ó, 120 dólares. Tá, ó, vou até parar de gravar. Ah, no Brasil é muito mais caro. Mentira, no Brasil é muito pra barato. Ah, tá, então manda colocar aí os preços. Você não se manja nada, Andresa. Vou parar de ligar. Como é que é isso? Andresa de Daniel Boom. Ô, Chaves, né? Andresa, essa aí tá cheia de piolho. Todo mundo que vem aqui bota essa porcaria. E teu cabelo de piolho, eu vou ficar perigindo. Galera, saque aqueles Cheetos ali, ó. Ó, ali tem Cheetos pra caramba, hein? Ah, eu vou pegar um desse. Vou lá pegar, né? O que é o Cheetos? É. Eu acabei de comer um daquele ali, ó. Ah, eu vou pegar. Andresa, dá um golinho na cerveja aí. Ah, você finge tão bem. Quanto custe você, Andresa? É. 12,99. E você não consegue beber essa cerveja? Não. Pô, eu vou pagar 12,99 pra não beber nada. Isso aqui é legal porque você põe num freezer e deixa no freezer. Quando você for tomar aquela cervejinha pra quem gosta, aí fica bem gelado. Finge que vai jogar na câmera isso aí. Andresa, Andresa, o cara para 12,99 pra não beber nada e tá deixando no congelador, sem nada dentro. É, mas aí gela, né, garoto? Andresa. Eu vou levar, tá? Isso é perda de dinheiro, tô fora. Eu vou levar duas desse aqui. Duas não, Andresa. Nem eu, nem você bebeu uma cerveja. Pra que tu quer isso? Não, beber refrigerante. Ai, meu Deus. Aí a gente finge que é adulta. Cerveja, a gente tira onda, a gente tira onda. Aí eu finge que eu sou adulta, entendeu? Adulta, né? Aí galera, esse setor aqui eu vou mostrar pra vocês quantas varas de pesca tem. Olha só, ó. Você tá com sinuca ou vara de pesca? Ah, vara de pesca. Pessoa micão, fala que é pesca e na verdade é... Tá com sinuca? Saca só. Quem curte pesca aí? Aí, ó. Eu não curto muito, cara, porque na verdade quando meu pai pescava quando eu era criança, ele tirava o peixe da água e eu tentava botar o peixe de volta num balde com água pra eles... pra que eles não morressem, mas na verdade eu até matava eles mais cruelmente, né? Porque o balde d'água também não tinha oxigênio, né? Enfim. E aí, galera, curte aí pescar? Mas pescar não é muito coisa de garotada, não, né? Enfim. Vamos por aqui, ó. Coisa pra caraca, ó. Olha os preços. Dá pra ver? Galera, preste atenção, ó. Olha o que eu acabei de achar aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é, ó, ó. Real RG Fishing Boat. É pra você... Um barquinho controle remoto, né? Pra pegar peixe de verdade. É aqui, ó. Catch real fish, né? Pega peixe de verdade. É lógico, que ir no mar pegar peixe de brincadeirinha é brincadeira também, né? Ó, gostei do meu... Metáforazinho. Enfim. Mas é legal ter isso aqui, né? Quanto custa? Não sei. Deixa eu ver. Adoro esse produto que a gente... Ah, R$39,99. Tá a minha cara ali em cima, ó. Olha as isquinhas aqui, legal, ó. As isquinhas, ó. Ó. Esse é realmente um clickbait, hein? Aí. Como é que é isso? Cara, parece o peixe do Bob Esponja, não parece? Pô, criou um solto. Aí, galera. Tô aqui na foto, tirando a foto aqui com eu e um viado, ó. Nenhum comentário aí que tem dois na foto, né? Mas, ó. Tô eu com o viado. Andresa. Olha que bacana, Andresa. Estou na foto aqui com o viado, ó. Tá vendo o quê? Tá vendo o viado, né? Tá bom, deixa eu ficar quieto. Beleza. Galera, aqui vocês estão vendo um urso junto com um animal, porque eu não conheço ele atrás. E isso aqui, estamos dentro da loja, ó. Uma das partezinhas da loja, ó. Saca aí, ó. Andresa, esse urso tá vivo? Não, não, não sei. Não, não sei. De repente, ele é ensinado a não se mexer. Você tem certeza que ele tá morto? Certo. Então eu duvido de você botar o dedo nele. Bota o dedo na boca dele. Andresa, Andresa, vai lá e enfia o dedo no ânus dele, Andresa. Eu duvido que ele não vai gritar. Andresa, Andresa, Andresa. Olha lá, tem uns mamutes ali, ó. Não é, isso é capimparo, não é? Isso é mamute. Que garoto! Foi extinto. Ah, tá bom. Sério? Foi extinto na década passada. Galera, estou a fim de levar isso aqui, ó. Esse pedalboard aqui, ó. E aí, compra ou não compra, hein? Quanto tá custando isso aqui? Esse tá 700 dólares. Não, tá não. E 699. Então não mente, então não mente. Tá 699. E o outro tá 554. Olha esse barquinho aqui, ó. 17 mil esse aqui, ó. Aí você vai falar, porra, 17 mil dólares é dinheiro pra caraca. Então peraí, vamos ver o financiamento dele. Eu cheguei a ver o financiamento? Não. Bom, esse eu não consegui ver o financiamento. Mas tudo bem, esse aqui tem, olha. Saca só. 151 doleta por mês. E você tem essa belezura aqui, ó. Pra te deixar na marina. Ó. Olha lá. Pô, aí que show. Eu sou louco pra ter um desse. Apesar de enjoar pra caramba dentro de mar, dentro de montanha-russa. Caramba, isso aqui é irado, hein? Olha só. Quanto custa isso aqui? 7300, é isso? Isso é. Final prize. Tem umas paradas maneiras aqui, ó. Imagina fazer uma corridinha com isso aqui. Vamos ver, ó. Vamos ver, ó. É irado, né? Não, esse é o Bluetooth. Esse custa... 8,7 cento. O que é agora? Bom, galera, a gente tá se despedindo aqui, eu e Andresa. E essa aqui é a saída. Você percebe ali, assim que a gente saiu da loja, ficam dois times. O que é aquilo ali, Andresa? Eles ficam arrecadando dinheiro pra alguma campanha. São os escoteiros. São os escoteiros arrecadando dinheiro. Dois times ali, brigando contra o outro pra poder entender as coisas, pra poder arrecadar dinheiro pra alguma coisa. Eu passei por ali, ó. E não doei nada. Ai, mal você. Não, mas ele deu hoje, mas quando ele deu? O que é isso? O papo é esse, Andresa. Eu não vou entender isso, não. Então dá tchau, Andresa. Andresa, aparece a sua cabeça ali embaixo, que absurdo. Você que tá filmando, você que... Dá tchau, dá tchau. Tchau. Não vou desligar, vou deixar você pagando o meu. Dá tchau de novo, várias vezes. Tchau, galera, valeu.